1. Pegue o Pugli da Rainha. 2. Vá para o Corredor. 3. Coloque o Pugli da Rainha. Entre pela porta e vá para a porta pontográfica e coloque o Pugli do Rei. 4. Saia pela porta lateral à direita. 5. Pegue o Pugli da Rainha. 5. Volte pelo Corredor. Entre na porta pontográfica. 6. Pegue o Pugli do Rei. 7. Suba as escadas. 8. Está resolvido o Pugli das peças de xadrez no almoxerifado inferior. 8. Fácil com o uso do Pugli do Rei. 8. Está resolvido o Pugli do Rei. 10. Apois para a porta. 11. Apois para o Pugli da Rainha. 10. Apois para o Pugli do Rei.